A gente está visitando as obras sociais de Irmã Dulce, presidente. Quando isso começou no quintal, no galinheiro, e a Santa Dulce dos Pobres, que eu tive o privilégio, Maria Rita, de acompanhar a sua canonização lá em Roma, desencadeou e fez eternizar uma obra que, antes de tudo, mostra o que são mais carentes. Então, ela é inspiradora para todos nós, a nossa Santa Brasileira, que representa tanto para cada um, mais do que o material, o imaterial, o intangível, do que cada um pode fazer na sua existência, pois sempre tem alguém que está precisando mais do que você. Então, quero agradecer a todos a receptividade, ao nosso presidente, que veio para transformar o nosso Brasil, o presidente que veio para trazer justamente uma política focada para o que nós precisamos, um Brasil para todos. Quando ele fala menos Brasília, mais Brasil, é justamente isso, é fazer chegar na ponta, fazer chegar a ação do Estado brasileiro para uma casta de privilegiados, mas para todos aqueles que mais precisam. E assim, nós triplicamos os recursos para transferência de renda, para as famílias mais necessitadas, mais de 18 milhões de famílias em todo o Brasil, presidente, sendo que na Bahia, mais de 2 milhões de famílias estão amparadas com o Auxílio Brasil e podendo ter acesso a políticas transformadoras para dar emancipação, para que eles tenham mais protagonismo, mais qualidade de vida para as suas famílias. O presidente Bolsonaro não gosta de muita conversa, ele gosta de ação, e essas ações, elas vêm por intermédio de políticas públicas. No princípio, o lema do presidente é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Portanto, em absoluta sintonia com os ensinamentos da irmã Dulce, nossa santa Dulce, a primeira santa Dulce do Brasil. E nós sabemos que as filantropias, há muitas filantropias por aí, mas a filantropia da irmã Dulce é a filantropia que está no coração de cada um de nós. Então, cada centavo investido dos recursos públicos nessa instituição é um investimento no povo da Bahia, e se é investimento do povo da Bahia, é investimento no povo do Brasil, porque o Brasil, o ministro João Roma, nasceu na Bahia e a Bahia está no coração de cada um de nós. Essa obra é uma obra fundamental, porque permitirá diagnósticos precisos através de equipamentos de imagem sofisticados. O Ministério da Saúde investiu cerca de 9 milhões de reais para que aqui, nas obras da irmã Dulce, nós tivéssemos tomografia computadorizada, ressonância, que com certeza vai ajudar a população de Salvador e da Bahia a ter uma saúde mais eficiente. Saúde como um direito de todos e um dever do Estado. É uma satisfação muito grande estar aqui, num solo quase que sagrado, onde é lembrado o nome da primeira santa do Brasil, irmã Dulce. Me sinto confortado, tranquilo e em poder, através do nosso governo, colaborar com as obras sociais Irmã Dulce, onde quase tudo aqui vem do coração. E o lema, certamente, fazer o bem, não vendo a quem. Então, a todos aqui que trabalham nas obras sociais Irmã Dulce, o nosso reconhecimento e o nosso trabalho, muito obrigado. Parabéns a todos. Obrigado, Dr. Alvaro.